Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo se iniciando, estamos aqui agora no Centro de Marcial, no Shopo Popular, em nossa loja física, enviando para todo o Brasil o feliz, motivado momento histórico da nossa empresa, enviando para todo o Brasil, Santa Catarina, Belém do Pará, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, quase todos a gente já enviou, então faltam poucos estados para a gente atingir, estamos realmente nos posicionando no mercado digital, sem passar por cima de ninguém, sem invejar ninguém, fazendo o nosso, com marca própria, fornecedores próprios, nos posicionando no mercado nacional, não estamos mais concorrendo local, não concorremos mais com ah, fulano, vizinho, ah, loja, não pô, aqui a gente concorre nacionalmente, fui convidado, não posso soltar ainda, não posso soltar o que vai acontecer, não posso, só posso publicar depois de ter acontecido, mas eu fui convidado para ter uma mentoria com uma pessoa que é surreal, surreal, surreal esse momento que a gente está vivendo, é, Maio, a gente já vem batendo recordes em Maio, estou arrepiado aqui, ó, 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 arrepiado, mano, arrepiei só de falar nisso, de lembrar a nossa história, a gente não pode esquecer da onde a gente veio, a gente não pode esquecer o que a gente era antes, porque se a gente esquece o que a gente era, a gente volta para onde a gente estava, então a gente tem que pensar para frente e não pode esquecer da onde a gente veio, então a gente está se posicionando no mercado digital mais forte, mais contundente, criando raízes profundas para poder, quando essa árvore crescer, crescer sólida, crescer com bons frutos, né, e dar bons frutos, então a gente está realmente um momento épico da nossa empresa, estamos realmente nos posicionando agressivamente no mercado digital, investindo ainda mais, fazendo tráfego pago, trazendo designers profissionais, fazendo parceria com vários digitais influencers, inclusive fomos convidados para um evento, onde aconteceu aqui no Chai da Lagoa, onde reuniu os principais digitais influencers do Nordeste, estávamos lá presente nesse evento, então isso é um marco para a gente, né, um marco na história da empresa, né, a gente hoje está realmente posicionando ainda mais, melhorando nosso ambiente físico, olha só, quanto de produto tem aqui na nossa prateleira, família, vou até tirar o celular aqui do tripé, vou mostrar para vocês, isso aqui não tinha família, isso não existia, tá, é uma prateleira, mas a gente tem uma variedade, tem um estoque que a gente não está mostrando em nosso estoque, né, por motivos de precaução, a gente não está mostrando nosso estoque, mas a gente tem um potencial grande para atender vocês que estão aí em outro estado, né, então a gente está realmente trazendo novidades para vocês, está se posicionando ainda mais, né, cada vez mais investindo em nossa empresa, tirando de um dinheiro que a gente poderia fazer qualquer outra coisa e cada vez mais aplicando dentro da empresa, então a gente está em um momento histórico, estou muito ansioso para o que vai acontecer, não posso nem soltar a data aqui, né, esse mês de maio a gente foi convidado por excelência, nossa loja é online, hoje atende rápido, postamos a mercadoria em menos de duas horas, a nota fiscal já é mentira no sistema, a gente já posta rápido, a gente realmente foi convidado porque, foi convidado essa mentoria, porque essa mentoria, ela envolve pessoas de grande sucesso e fomos convidados para ter mentoria, almoçar particular, um almoço particular, família, tem noção o que é isso, família, vocês tem noção, um grande player do mercado, eu não posso soltar, mas é um grande player do mercado que já fatura mais de milhões de reais, nós fomos convidados para participar de uma mentoria exclusiva com esse grande player, então a gente realmente, é, isso para mim é um reconhecimento, né, um reconhecimento do grande trabalho que a gente vem fazendo na plataforma, nos marketplace, vamos realmente nos posicionar ainda mais, é, vamos ter um direcionamento, um alinhamento, enxugar todos os custos da empresa, vamos enxugar o que está fazendo de errado, o que estamos fazendo de errado, para cada vez mais atender você de forma rápida, prática, eficiente e que você garanta realmente o envio de todas as mercadorias aqui, ó, tudo que está aqui você vai poder ter acesso com qualidade, com entrega rápida, com garantia, se acontecer alguma coisa com a mercadoria, lá que ele vier rompido, qualquer coisa do outro tipo, a gente troca, a gente envia outro, não tem problema, tá, o que você não vai acontecer é ficar sem resposta, tá, então a gente está realmente em um novo momento, é, 2022 já começou daquele jeito, já estamos realmente em um patamar que, é, em 2020 a gente já superou todos os números, é, é, é um momento realmente histórico para a gente, estamos cada vez mais com o pé no chão, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém, e, esse é um vídeo de desabafo para vocês, né, e eu vejo pessoas que realmente não, não incentiva, o, né, quando você começou lá atrás, eu lembro como hoje, quando eu comecei, é, um, dois anos atrás, aliás, sete anos atrás, perdão, sete anos nesse negócio, sete anos, depois de sete anos a gente está vivendo o melhor momento, ou seja, não é de um dia para a noite, quando eu tive a ideia lá atrás, teve gente que disse para mim que isso não ia dar certo, que isso não era para mim, que eu tinha que fazer outras coisas, que, que eu não sabia fazer, mas eu aprendi fazendo, é fazendo que se aprenda aquilo que se deve aprender a fazer, então a gente está aí, fazendo acontecendo, tem muitas pessoas que não incentiva nossos amigos, às vezes eu faço um post lá no Instagram e peço, gente, compartilha aí, você que é meu amigo, ninguém, ninguém, ninguém compartilha, vai, o outro, vai lá e compartilha, dá uma força da moral, e eu vejo pessoas que incentivam o BBB para um estranho que ele nunca viu na vida, que ele nunca nem viu pessoalmente ganhar, mas quando é para incentivar o seu amigo para um negócio, ninguém incentiva, porque as pessoas não querem ver elas melhor do que elas, né, as pessoas não querem ver o seu amigo melhor do que elas, então não pode pensar assim desse jeito, a gente tem que aplaudir o sucesso da outra pessoa, para quando chegar a sua vez, você também ser aplaudido, então é assim que muda, é assim que acontece, então a gente vai soltar esse vídeo na íntegra, sem edição, sem corte, sem nada, né, a gente está aí metendo macho nos trampos, sábado, dia 7 de maio de 2022, 9 da manhã, estamos aí, ó, na nossa loja física, amanhã, realmente é um dia especial, né, e tamo aí família, tamo aí, acompanha, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações, o vídeo por dia, Marambe Street, online, posta no vídeo todo dia, Sandro, Osterblitz, tamo junto, e é nóis!